Olá pessoal, então vamos continuar a nossa aula de lógica matemática. Lembrando sempre que nós estamos trabalhando com métodos para um raciocínio consistente. Lembre-se que na aula passada nós falamos que vamos trabalhar com lógica argumentativa. Então hoje nós vamos estudar os argumentos e as proposições. Mas afinal de contas, o que é um argumento? Você parou para pensar? Como é que surge a necessidade da gente argumentar? Nós argumentamos quando temos a necessidade de provar algo. Todas as vezes que você tem a necessidade de provar alguma coisa, você faz um grande exercício cognitivo de estruturar o seu pensamento, de estruturar um conjunto de frases que vai dar cabo, vai provar aquilo que você quer suportar, que você quer provar, certo? Então nós podemos entender que os argumentos surgem da necessidade de provar algo. Bem, provar algo como? Através de quê? Através de um conjunto de proposições, de afirmações. Entenda uma proposição neste primeiro momento como uma frase. Então o que é um argumento? Um argumento é um conjuntinho de frases, um conjuntinho de proposições que nós utilizamos para provar, para dar razão, para suportar algo. Então fica assim definido. É muito importante que você entenda o que é um argumento, porque a todo momento nós vamos trabalhar com lógica argumentativa. Então o argumento é um conjunto de proposições. Entenda uma proposição neste primeiro momento como uma frase. Só que ele não é somente um conjuntinho de proposições. Essas proposições, essas frases, elas precisam estar encadeadas uma após outra, tentando provar, justificar ou dar razão a algo. Beleza? Tudo bem. Bem, a esse conjunto de proposições que pretende justificar algo, nós vamos daí caracterizar essas proposições da seguinte forma. As proposições que pretendem justificar alguma coisa, nós vamos chamar de premissas. E a proposição que estiver sendo justificada, nós vamos chamar de conclusão. É muito importante que você entenda conceitos, porque a todo momento eu vou falar de premissa, de conclusão, de argumento, e se faz necessário que eu me sinta à vontade de falar desses termos, sabendo que você sabe do que se trata. Então, um argumento é um conjunto de proposições que tem o objetivo de justificar, de suportar ou dar razão a alguma coisa. E ele é constituído de quê? De premissas e de conclusão. Quem são as premissas? São as proposições que pretendem justificar algo. E o que é a conclusão? A proposição que está sendo justificada. Ok? Vamos pensar aqui, olha só esse seguinte argumento. Os preços dos transportes subiram. Como o produto precisa ser trazido de longe, o produto chega mais caro aqui na loja. Portanto, preciso aumentar o preço de venda do produto. Isso é um argumento? Vocês dirão bem assim, professora, é fato que é um argumento? Aí eu pergunto, por quê? Ora, professora, as proposições que o constituem pretendem justificar alguma coisa. Veja só, então eu pergunto, quais são as proposições que tentam justificar alguma coisa? Ó, os preços dos transportes subiram, o produto precisa ser trazido de longe, o produto chega mais caro aqui na loja. Todas essas proposições estão encadeadas tentando justificar que precisa-se de um aumento do preço de venda do produto. Então, isso caracteriza uma estrutura argumentativa. Proposições encadeadas que pretendem justificar algo. Agora, nós sabemos que elas são constituídas de premissa e conclusão. Quem são as premissas desse argumento? As premissas são aquelas que justificam a conclusão. Os preços dos transportes subiram, o produto precisa ser trazido de longe, o produto chega mais caro aqui na loja. Essas são as premissas, aquelas que buscam justificar algo. Quem é a conclusão? Preciso aumentar o preço de venda do produto. É a proposição que está sendo justificada. Perceberam? Então, fique assim muito bem definido. Argumento é um conjunto de proposições que pretendem justificar algo, constituído de premissas e conclusão. As premissas são as proposições que buscam justificar alguma coisa. E a conclusão é a proposição que está sendo justificada. Nunca digam, queridos, que o argumento é apenas um conjunto de proposições. Porque se não se eu dissesse bem assim, ó, eu lancho na cantina do CL, mas o João não. A Joana come pipoca no cinema. O Rui foi ao museu. Isso não é um conjuntinho de frases? Não é um conjunto de proposições? Com certeza. Mas ele é um argumento? Lógico que não. Por quê? Muito bem, porque as proposições não estão encadeadas buscando justificar alguma coisa. Então, não basta ser somente um conjunto de proposições para ser argumento. Essas proposições precisam estar encadeadas buscando justificar alguma coisa. Tudo bem? Ok. Então, sabendo que um argumento é constituído de premissas e conclusão, que tipo de estrutura argumentativa a gente pode ter? Nós podemos ter argumentos com uma ou mais premissas. Vamos ver aqui um exemplo de um argumento com uma premissa. Com uma premissa. Porque conclusão é fato que a gente só pode ter uma, né? Um argumento pode ter uma ou mais premissas, mas conclusão, uma só. Visto que um argumento surge da necessidade de justificar uma conclusão. Então, vamos ver um exemplo aqui de um argumento com uma só premissa. Todos os portugueses são europeus. Logo, alguns europeus são portugueses. É uma estrutura argumentativa? É. Por quê? Porque tem uma premissa que busca justificar a conclusão. Tem uma conclusão que deriva da premissa. Estrutura argumentativa. Vamos ver um exemplo agora de um argumento com duas premissas e a sua conclusão. Se o João é um aluno da UCL, então estuda lógica. O João é um aluno da UCL. Logo, o João estuda lógica. Estrutura argumentativa. Premissas inferidas buscando justificar a conclusão. Conclusão derivada da extração de raciocínio entre as premissas. Estrutura argumentativa. Tudo bem? Tranquilo até agora? Então, tá bom. Então, olha só. Ficou muito bem claro que se faz necessário que a gente entenda quem é a conclusão do argumento. Perdão. Quem são as premissas e quem é a conclusão do argumento. Mas, às vezes, é fato que os argumentos no nosso dia a dia, na linguagem natural, eles não se apresentam dessa forma tão estruturada como eu citei anteriormente. Como, por exemplo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. É uma estrutura argumentativa, mas a nossa linguagem natural, o gênero discursivo da nossa linguagem, não apresenta os argumentos dessa forma tão estruturada. Então, por vezes, vai ser um pouquinho mais difícil identificar quem é a premissa e quem é a conclusão. Se tratando, né, talvez eu tenha até esquecido de falar isso no início, que a teoria da lógica argumentativa é uma teoria aristotélica. Ela vem da Grécia Antiga, lá de Aristóteles. Então, o que que Aristóteles faz se tratando dessa teoria? Ele dá uma dica bem importante. Ele fala bem assim, olha, quer encontrar, quer saber quem é a premissa e quem é a conclusão de uma estrutura argumentativa? Procure o articulador do discurso ou procure o indicador. O que que Aristóteles queria dizer? Ele queria dizer assim, ó, existe alguns termozinhos dentro da nossa linguagem, dentro das estruturas argumentativas, que dão a ideia de que ou a gente vai colocar uma nova premissa na argumentação ou a gente vai concluir. Como, por exemplo, se eu falo assim, eu quero justificar que eu preciso de um aumento de salário, certo? Ok, isso é a minha conclusão. Então, eu gero a seguinte estrutura argumentativa. Eu falo assim, visto que eu nunca cheguei atrasado, olha, visto que é um indicador de premissa. Aí eu falo, além disso, eu estou me capacitando, além disso, outro indicador de premissa. Mas se eu falo bem assim, portanto, preciso de um aumento de salário. Tá vendo? O termozinho portanto já dá a ideia de conclusão. Então, Aristóteles percebe que na nossa linguagem nós temos alguns termos que denotam, denotam na estrutura argumentativa que nós vamos acrescentar uma nova premissa à estrutura ou que nós vamos gerar uma conclusão. Por isso, o quadro aqui exposto, olha, nós temos um quadro aqui com vários termos que poderão ajudar a identificar o que é premissa e o que é conclusão. Ok? Então tá. Bem, no nosso próximo conteúdo nós vamos tratar sobre os dois tipos de argumentos existentes dentro das estruturas argumentativas. Os argumentos dedutivos e os argumentos indutivos.